Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, o São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Bom galerinha, pra executar essa música, essa cantiga clássica infantil A gente vai precisar só de 3 acordes simples e de uma batida mais simples ainda Vou começar logo pela batida, que é a batida de marcha Que a gente tem vídeo sobre essa batida, mas vamos antecipar por aqui É simplesmente baixo, cima, com a mesma intensidade Mesma velocidade, mesmo intervalo entre os movimentos Parece um relógio Tic-tac, tic-tac, tic-tac E os acordes? Dó maior, nosso queridão Sol maior Companheiro sempre presente o Dó maior, né? Fá com nona Que a nona só facilita nesse caso aqui E apenas isso Vamos finalizar tocando a música Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fundo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional C Há ou não? Fá contenta!